Olá, sejam todos bem-vindos! Quer saber das lives deste fim de semana que vai rolar aqui no YouTube? Assiste esse vídeo até o final. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like e ative o sininho para não perder as notificações. E também me segue lá no Instagram de uninho divulgações. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Já comentem com o nome do artista. E também comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Deixe aí embaixo nos comentários. Confira as lives do dia 9, dia 10 e dia 11 de outubro. Confira as lives sexta-feira, dia 9. João Neto e Frederico e Tiago Brava. Zé Ricardo e Tiago e muito mais, às 20h, no YouTube. A live Encanto Rosa. Confira as lives do dia 10, sábado. Tem Jean e Giovanni, às 17h, a live no YouTube. Comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Ainda neste sábado tem a live Leonardo, Luísa e Murilo, às 18h, no YouTube, aqui em Uberlândia. Já comentem qual a melhor live para este fim de semana. E também tem a live de Zezo e Edi Vaqueiro, no YouTube, às 20h, com a apresentação de Renan, da resenha e Manu Pessoa. Você vai concorrer a vários prêmios. E também Vanessa da Mata, às 19h, em casa com o Sesc. Franca Guiá, às 18h. Franca Guiá, às 18h, no YouTube. Confira as lives do dia 11, domingo. Tem a live, às 18h30, com Alessandra Crispim, às 18h30. Ainda tem a live com Edson e Hudson. Sambu, às 14h. Já comente qual a melhor live deste fim de semana. Ainda tem a live Gilberto e Gilmar, neste domingo, às 19h, também no YouTube. Então, essas são as lives que eu atualizei. Se faltou alguma live, já comente aí embaixo. Já deixe nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal. E também ative o sininho. Obrigado a todos, sejam todos bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto